Acabou de inaugurar na Praia do Canto o Tero Gastronomia, restaurante de alma brasileira com inspiração italiana, nordestina e capixaba. O cardápio é assinado pelo chefe Ari Cardoso e o projeto arquitetônico é da Mariana Tomazini, que manteve com louvor a estrutura da casa antiga que tinha no endereço e transformou num restaurante super moderno e chique. Olha só o tamanho dessa adega que foi incorporada em um dos cômodos da estrutura. Bem bacana e bem completa. Além dos vinhos, drinks com álcool e sem álcool também compõem o cardápio. Além da área interna, olha essa área externa que bonita. Falando do cardápio, experimentamos algumas porções reduzidas das entradas e todas estavam maravilhosas. De prato principal pedimos o risoto de camarão preparado ao molho de moquequinha baiana e o sol de mignon grelhado com creme de aipim e farofinha de socol, que acompanha esse lindo filé mignon de sol, super delicioso e macio. Foi o meu prato disparado favorito. No cardápio você encontra opções de frutos do mar e carnes como cupim e carne de sol, além de algumas opções vegetarianas. De sobremesa comemos a banoffee e também o brownie de chocolate, feito com chocolate 60%, com pralinê de pistache e geleia de amora. E, gente, perfeição pura. Gostaram? Então não perde a oportunidade e vai conhecer o Tero Gastronomia. Ele fica ali na rua Eugênio Neto, em frente ao restaurante Oliva. O cardápio tá todo completo lá no blog e o horário de funcionamento eu vou deixar na legenda.